Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu vou limpar esse corredor de louça que quando eu morava lá em Esqueira Campo, que eu era sozinha, eu tinha ela na cozinha e gostava muito dela. Só que depois que eu casei, eu abandonei ela, deixei ela jogada num canto ali, agora eu fui ver, ela está toda ferrujada e eu vou só fazer um teste para ver se tem como renovar ela de novo, só para testar junto com vocês. Aí se ficar bom, eu mostro para vocês, tá bom? Então vamos lá. Ah, lembrando, se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve aí para me ajudar, comenta o que você achou do vídeo e não esquece de deixar seu joinha para me ajudar. Um abraço a todos vocês que acompanham o meu canal, eu amo vocês. Então vamos pessoal ao vídeo. Pessoal, aqui para vocês verem como ela está feia de verdade. Meu maritê é daquela grandona, que é bem ó, que tem duas partes embaixo e em cima, por isso que foi que eu abandonei essa daqui. Não só porque eu não gostava dela, né? Porque a dele era mais espaçosa, mas eu vou fazer esse teste que também deu com vocês, para poder entender como que vai ficar bem, vai ver o resultado do vídeo. Tá pessoal, eu vou pegar aqui o ácido. Ó pessoal, eu coloquei o ácido nessa tampinha aqui, ó, porque eu tenho medo, ó, porque eu não sei que ele sai um pouquinho de fumaça. E eu vou passar nela, eu tenho a luva para usar, só que eu não sou muito chegada em usar a luva. Mas eu vou pôr em uma mão só. Ah, não vou pôr não, porque eu furei ela. Então tá, vou passar aqui, para não ver. É um teste pessoal, que eu estou fazendo. Porque eu não sei se ele vai dar prova, então é isso que eu vou dizer para vocês, é um teste. Ó, para vocês verem que ela está com uma cena já. Eu tenho que passar nela inteirinha, eu vou dar um pause e pôr eu volto. Vou dar uma viradinha nele aqui pessoal, já que minha luva furou de um lado, eu vou pegar desse jeito aqui, porque eu não achei a luva da minha filha, acho que ela está lá dentro do quarto, porque ela tem uma luva pela louça, e aí eu vou pegar, mas ela está... Eita, a minha está dando um resultado, já está saindo, já. Vamos ver como vai ficar no final, o resultado final, né? Olha pessoal, que isso aqui é perigoso, crianças não podem mexer com isso, e adultos também, tem que ser bem protegidos. Tá? Pessoal, eu estou gostando muito do resultado dele, porque eu acabei de passar, já está carinhando, ó, para vocês verem, dá para ver, né? Ó, saindo tudo, eu vou deixar aqui por uns dois minutos, depois eu vou ver como ficou o resultado final. Mas eu estou achando que vai ficar 100% bom, porque já está saindo tudo já. Mas daqui a pouquinho eu vou lavar ele, eu estou achando que o resultado está sendo bem ótimo. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Até mais. Pessoal, aí, então está terminado, ficou melhor do que estava, agora eu vou dar uma esfregadinha nela com sabão aqui para tirar o restante, porque eu só enxaguei para tirar o ácido aqui, agora eu vou esfregar ela, mas ficou, bem dizer, ótimo, aqui o lugar saiu até a tinta, ficou no puro cobre aqui, saiu até a tinta. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, depois que ela estiver tudo prontinha, eu vou pintar ela, porque eu tenho idade de jogar ela, porque ela não está nem amassada, nem nada, ela só está velha, mas eu vou pintar ela. Eu tirei o excesso do produto que eu passei aqui e agora eu vou lavar. Então é isso, pessoal, beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!